O Instagram anunciou hoje a chegada dos pronomes, uma maneira de você colocar ali no perfil, na sua bio, o jeito que você prefere ser chamado. Vamos falar sobre isso agora. Se inscreve no canal, mas também me siga no Instagram, que é arrobajosme. Com essa novidade que o Instagram anunciou, você vai ter a possibilidade de colocar no seu perfil, ali na sua bio, o pronome que você prefere ser tratado. Se é ele, ela, ou se você é usuário de algum pronome neutro também. Olha o que eles fizeram. Eles fizeram esse post aqui lá no Instagram, na sua conta oficial do Twitter. Agora você pode adicionar pronomes ao seu perfil. O novo campo está disponível em alguns países, mas temos planos de mais, de avançar mais em outros territórios. Como a gente vê aqui na imagem, o campo normal ali do seu perfil, onde tem nome, usuário, o site, a bio e tal. Mas agora com o campinho ali de pronomes. E aí nesse usuário, por exemplo, ela escolheu ali a opção de she e her. Ou seja, ela e dela, só isso. E aí você vai poder também ticar ali embaixo se você quer deixar esse tipo de tratamento disponível publicamente ou só para os seus seguidores. Lembrando que eles fizeram uma opção ali, que se você for menor de 18 anos, essa opção vai aparecer privadamente só para os seus seguidores sempre. Uma vez com esses campos preenchidos, do lado do seu nome vai aparecer as opções de pronome que você escolheu. O que eu achei interessante é que como esse assunto ainda é muito recente para boa parte da sociedade, alguns desses pronomes neutros, eles surgem, trocam, mudam, eles ainda são muito mutáveis ainda, né? Então o Instagram, na sua parte ali de Instagram Cons, eles abriram um formulário para as pessoas do mundo inteiro começarem a cadastrar os pronomes fluidos para eles deixarem disponíveis ali também no futuro. E eles colocaram assim, ó, vamos continuar atualizando essa lista de termos ao longo do tempo. Então mais pessoas ao redor do mundo conseguirão ali, né, compartilhar os seus pronomes de maneira mais fácil. Se você tiver sugestões, você pode colocar nesse formulário aqui. Vou deixar o link aqui embaixo também. Mais uma proposta legal do Instagram, sempre de olho na representatividade, principalmente ali para as pessoas não binárias e agora isso facilita ali nosso contato para você conseguir tratar a pessoa com o pronome que ela prefere. Sempre respeitando a individualidade e sempre respeitando todo mundo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e se você quiser ver outras dicas de Instagram e de sucesso em fotografia, espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri